MC SAUDOSO! Oi, rapaziada! Na moral, é o baile do Dênis! Mó satisfação tá aqui, vamos respeitar o talento de cada um, tá ligado? Cada um aqui, na moral, mesmo vivendo a vida deles, ó! Porra, Nando, vai tomar no banho, irmão! Vamos nessa! Obrigado, Dênis! É isso, na virada da minha vida, fui criado em realengo Desde moleque, tá tranquilo, eu não lamento Na correria da vida, vagabundo conhece E sabe que amizade a gente não esquece Mas tá tranquilo, parceiro, tudo que eu canto é com amor Ai, que saudade do meu vô! 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 Vai, rapaz, mais um! Maravilhoso! Diversão da quebrada no Rio Diversão da quebrada no Rio Eu gostava muito de sair de bate-bola Não sei como é que é em São Paulo O que é bate-bola, irmão? Bate-bola é o Clóvis que se veste Oi? O Clóvis? É quem? O que? São Paulo não tem isso? Acho que só tem Clóvis no Rio Eu não conheço o Clóvis Clóvis é carioca Eu não tô de sacanagem Só pra saber que o Clóvis é meu gato Quem é Clóvis? Tá chamando o gato do Cabota pra jogar futebol? Caramba, deixa eu falar Ele nunca me deu uma pata Você vai no campo, o gato tá dando uma ponte Gente, o bate-bola, bate-bola e Clóvis Que eu achei até que São Paulo chamasse de Clóvis Mas não, pelo jeito não Que é um cara que se veste com uma fantasia toda colorida Chama palhaço isso aqui Ah, é palhaço! Não, peraí Palhaço mesmo? Vocês são de circo? De rua, de carnaval? O que é isso, cara? Peraí, peraí No Rio de Janeiro A câmera tá em mim? No Rio de Janeiro tem um cara que se veste com uma roupa toda colorida Ele bota uma máscara e ele sai com uma bola E ele fica batendo essa bola no chão aqui pra assustar Que é o bate-bola Isso vocês vão pesquisar Alguém já viu o bate-bola? Levanta a mão Ninguém... Lógica, o que ele fala Pra encerrar, por favor Por favor, Rafael Um agradecimento Um discurso Muito obrigado, rapidinho Tá, coisa boba Vem cá, plateia de casa, muito obrigado A vida segue seu destino conforme a luta de cada qual Eu observo o ser humano e digo pra ele assim ó Vista sua roupa, calça em seu chinelo Porque diante de você pode se equipar seu avião Com muitas pessoas que te deem tchau Observando a vida de forma ligeira Eu percebo que o canto do MTV é aquele que invade o teu coração de maneira tão singela Que qualquer violão tocado pode se transformar num doce bem açucarado Uma vez disse minha avó Observe os campos e diga pra essa joaninha que está ao lado de você Será que ele é capaz de voar com a mesma corrente que se desdobra Pra qualquer rio que esteja colando com os peixes? Eu perguntei uma vez, Sarah Será que isso é meu? Não, mas não Nem sempre aquilo que a gente indaga São palavras necessárias pra qualquer ser humano que se torne um juiz Aquele que aponta a sua cara Aquele que entende que você não é dessa maneira Muitas pessoas que te julgam te fazem ao contrário Por isso não se esqueça O amor de Jesus é sempre real na sua vida Abraça seu próximo, sinta a verdade Acende aí, acende aí, não parei não Tinha mais coisa Tinha mais coisa